Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixem de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões podem deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula! Olá, gente! Na nossa aula de hoje vamos falar da altura de um triângulo. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que a altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado ou com seu prolongamento. Então, observe esses dois triângulos que temos aqui. Esse primeiro aqui é o triângulo ABC. Agora, observe esse segmento aqui que temos, AH. Observe que aqui forma um ângulo reto, ou seja, um ângulo de medida 90 graus. Então, observe que esse segmento aqui, o segmento AH, é a altura relativa ao lado BC. Observe que AH, ou seja, esse segmento AH, é perpendicular a esse lado aqui, que é o lado BC. Então, observe que AH é perpendicular a BC. Certo? Agora, observe o seguinte, que esse segmento aqui, AH é a altura relativa ao lado BC desse nosso triângulo. Então, observe que AH é perpendicular com BC, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus. E observe que AH é a altura relativa ao lado BC desse nosso triângulo. Agora, observe aqui o nosso segundo triângulo que temos aqui, que é o triângulo ABC. Observe esse segmento que temos aqui, AH. E observe que aqui fizemos o prolongamento do lado BC. Certo? Observe que esse segmento aqui, que é o segmento AH, ele forma aqui um ângulo de 90 graus. Observe que esse segmento aqui, AH, vai ser a altura relativa ao lado BC desse nosso triângulo aqui. Observe que AH é perpendicular com BC, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus. Agora, observe o seguinte, que AH é a altura relativa ao lado BC desse triângulo. Certo? Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Todo triângulo possui três alturas que se encontram em um único ponto, denominado ortocentro. Então, observe que o ortocentro vai ser o ponto de encontro das três alturas de um triângulo. Ok? Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Observe as alturas e o ortocentro nos diferentes triângulos. Então, vamos começar aqui, ó, com o triângulo acutângulo. Observe que temos esse triângulo aqui, que é o triângulo ABC. Observe que um triângulo, ele é acutângulo quando ele possui os seus três ângulos internos agudos. Ou seja, ângulos que possuem medida maior que zero grau e menor que 90 graus. Agora, observe o seguinte, que esse segmento aqui, ó, vamos olhar novamente aqui o nosso triângulo. Temos aqui, ó, o triângulo ABC. Observe que esse segmento aqui, ó, AH, observe que aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Observe que esse segmento AH é a altura relativa ao lado BC desse triângulo, certo? Então, observe que aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Agora, observe esse segmento aqui que temos, ó, o segmento BH'. Observe que BH', esse segmento aqui, ó, ele é a altura relativa ao lado AC do nosso triângulo. Ó, observe que aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Agora, observe esse outro segmento que temos aqui, ó, que é o segmento CH''. Observe que CH'', aqui, esse segmento, é a altura relativa ao lado AB do nosso triângulo. Então, observe que aqui, ó, colocamos todas essas informações, ó. Ó, AH, ou seja, observe, ó, AH, é a altura relativa ao lado BC desse triângulo. Observe que aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Agora, observe, ó, que BH'', é a altura relativa ao lado AC do nosso triângulo. Observe, ó, que aqui forma um ângulo de 90 graus. E observe que CH'', é a altura relativa ao lado AB do nosso triângulo. Observe que aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Então, todas essas informações estão aqui. Agora, observe o seguinte, que esse ponto O que destacamos aqui, ó, é o ponto de encontro das três alturas do nosso triângulo. Então, observe que O é o ortocentro, ou seja, é o ponto de encontro das alturas do triângulo ABC. Então, esse ponto de encontro aqui das três alturas desse triângulo ABC vai ser justamente o ortocentro, ok? Agora, vamos pensar no seguinte, ó, também. Note que, nesse caso, o ortocentro pertence à região interna do triângulo e não coincide com nenhum de seus vértices. Então, observe que o ortocentro é justamente esse ponto aqui. E observe que, nesse triângulo aqui, ó, o ortocentro, ele pertence à região interna do triângulo, certo? E ele não coincide com nenhum dos três vértices do nosso triângulo. Então, prosseguindo, vamos falar agora do triângulo obitusângulo. Observe que um triângulo, ele é dito obitusângulo quando ele possui um ângulo interno obtuso, ou seja, um ângulo que possui medida maior que 90 graus e menor que 180 graus, certo? Agora, observe o seguinte, que aqui, ó, na nossa figura aqui, ó, vamos localizar aqui o ortocentro desse nosso triângulo aqui. Observe esse segmento aqui, ó, AH. Observe que AH é a altura relativa ao lado BC desse nosso triângulo. Observe que aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Então, observe que AH é a altura relativa ao lado BC do nosso triângulo. Agora, observe esse outro segmento aqui, ó, BH'. BH' é a altura relativa ao lado AC do nosso triângulo. Observe que aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Agora, observe esse outro segmento que temos aqui, ó, CH''. CH' é a altura relativa ao lado AB aqui do nosso triângulo. Então, observe que aqui, ó, colocamos todas as informações, ó, AH' é a altura relativa ao lado BC do nosso triângulo. BH' é a altura relativa ao lado AC do nosso triângulo. E CH' é a altura relativa ao lado AB do nosso triângulo. Agora, observe o seguinte, que fazendo o prolongamento aqui, ó, das alturas, observe que o ponto de encontro das alturas desse triângulo vai ser esse ponto aqui, ó, que chamamos de ponto O. O ponto de encontro das três alturas desse nosso triângulo vai ser denominado ortocentro. Então, esse ponto O aqui é o ortocentro do nosso triângulo ABC que temos aqui. Então, esse ponto O aqui é justamente o ortocentro do nosso triângulo. Ou seja, esse aqui é o ponto de encontro das três alturas do nosso triângulo. Agora, observe o seguinte, que note que, nesse caso, o ortocentro não pertence à região interna do triângulo. Então, observe que, nesse caso aqui, ó, o ortocentro está aqui, ó, ele não pertence à região interna do nosso triângulo, certo? Diferentemente do caso anterior, que era do triângulo acutângulo, em que o ortocentro pertencia à região interna do triângulo, ok? Agora, vamos falar agora do triângulo retângulo. Então, observe esse triângulo que temos aqui, ó, o triângulo ABC. ABC. Observe que esse aqui é um triângulo retângulo. Observe que esse ângulo A aqui, ó, é um ângulo reto, certo? Ou seja, mede 90 graus. Agora, observe o seguinte, que AH é a altura relativa ao lado BC do nosso triângulo. Agora, observe o seguinte, que CA é a altura relativa ao nosso lado, ó, BA do nosso triângulo, ou lado AB, certo? E observe que BA é a altura relativa ao lado AC do nosso triângulo. Observe mais uma vez que, ó, AH é a altura relativa ao lado BC. Observe que aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Agora, observe que CA é a altura relativa ao lado AB. Observe que aqui, ó, é um ângulo reto, né, 90 graus. E observe que AB, aqui, ou BA, é a altura relativa ao lado AC do nosso triângulo, ou CA. Observe que aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Então, observe o seguinte, que A vai ser, ó, justamente esse ponto A aqui, ó, vai ser justamente o ortocentro do nosso triângulo. Observe que aqui, ó, é justamente onde as três alturas do nosso triângulo se encontram. Elas se encontram aqui, ó, no ponto A. Então, A vai ser o ortocentro do triângulo ABC. E assim, finalizamos nossa aula.